Gente, começando mais um novo vídeo de Tales of Arise apresentado por Nia Liscun, seja muito bem-vindo Peço que você deixe o like e peça o botão de inscrição para mais detonado Bom, abrir o mapa aqui Vamos para Rancho de Paria Isso foi a pequena aventura que nós passamos Vamos falar aqui com o proprietário Ah, vocês de novo, chegaram na hora certa O que? Você vai dizer, vai, você vai pedir um favor muito difícil, não vai? Mas é muito complicado Uma roupa de trabalho que eu encontrei na cidade já deve ter ficado pronta Pode buscar na costureira pra mim A gente não é empregado você não, vovô Na verdade é mal, queria ir eu mesmo Já que a costureira é a moça mais bonita do pedaço Mas estou bem ocupado cuidando dos animais Então não dá pra ir Ah, não é uma pena Então acho que a gente vai poder ir pro senhor, não é Alcum? Ahn? É, tá, sem problema Obrigado, criançado Eu conto com vocês Então Iniciar minha missão Os garanhões afanícios Ok, eu vou fazer isso É só você Tem que fazer isso, Quint Vamos lá Ahn? 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 Ah, com licença, moço, que foi ver lá em cima de mim também, não, nada disso, vimos sem encomenda de Goebel, a R.S. Goebel do rancho, um dos nossos melhores clientes, o pedido dele ficou pronto, então eu já vou dos buscados pela patada de antes, sem problemas, dá pra ver que você é um especialista em enxortar pré-intendentes e convenientes, nem me fale, lidar com cantadas indesejadas já virou um instinto, eu queria que entendesse que eu não gosto dessa babuzeira toda, eu aposto que irrita, A gente ainda pode ir lá ou tem mais coisa, eu só pensei, será que é você, opa, olá bonita, é amigo seu, é a gente viaja junto, me diz, você está de bobeira, já quase terminou o expediente, É, foi mal, eu estou meio enrolado, a gente tem gente me esperando, então, ah, sério, que pena, você é um gatinho, você quer saber minha opinião, o uniforme, Ah, é verdade, está aqui o pedido que o Goebel pediu, muito obrigada, moça, até a próxima, ah, vê se não são imbonita, Ai, 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 ai A gente pegou o uniforme que você pediu, bonitão. É, veio certinho mesmo, brigadão, garotada. Eu queria ter conhecido ela. E aí, o que vocês estão achando no trabalho no Rancho? Se acostumando, mais ou menos, é bem difícil se comunicar com esses animais, para ser sincero. Serão eles são tranquilos comigo. Na verdade, parece que eles têm que obedecer algum por algum motivo. Eu acho que sim, mas por que não com você? Você não percebe que eles querem só de olhar? Você não percebe que eles querem só de olhar? Na verdade, não. Ah, bom para mim, cuidar deles é bem intuitivo. Agora eles gostam de ficar em volta de mim sempre que eu estou trabalhando. Nice. Olha, eu queria levantar aqui, ele tem um talento desse. Olha, os bichos que ficam em cima de você, são todos fêmeas. Rapaz, solte. Você não queria se popular com as meninas, não? Com as humanas, sim, não com os animais. Aliás, eu lembrei agora, até que a maior vaca tem lá no meu pouco de grama. Aliás, lembrei agora, até que a maior vaca que tem lá, me deu um pouco de grama dela. Talvez ela esteja se declarando para você. É, talvez, e pensar que em a primeira declaração ia vir de uma vaca. Olha essa, até a Mari se engraçou contigo, foi? Ela é a vaca mais popular de tudo o rancho. Ela é uma vaca mais popular de tudo o rancho. Ela é um garanho nata. Menos com a minha própria espécie, parece. O que? Gente, gente, tem todo o nome que acabou de fugir. O droga desceu abê. É mau sinal. Ele é o touro da Mari, sabe? Deve estar com ciúme que a fêmea dele foi curtir outro sujeito. De verdade? A de brincadeira. Fecha essa manta lá que vai catar o bicho, garota, com o pé seu Acho que é certo, vou lá com seus desvantagens Humanos, não é animais, humanos Enfim, vou lá buscar ele Boa, só toma cuidado, ó, bem cheio de nar, amarra Obrigadão, garota Não poderia ter ido muito longe Tem que entrar o todo There are still zoogles on the loose We better hurry Isn't that the bull? It's surrounded by zoogles Hey now, no picking on air Gotta break through Here I come Raging captaing We managed to turn the time For now Our things could shift at a moment's notice You're right Ah, ufa, que bom que se acabou até que enfim Tudo bem, AB? Que bom, você não parece machucado No que você está pensando? É perigoso ir lá fora Vamos voltar para o rancho, vamos Sim Ah, esse é o abirajal, 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 torrencio, que bom que eu vou, que é bom que ele voltou são e salve Oh думаю, o abirajal 68 Esse era um compromisso, abirajal, 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 abiraja... Isso era um completo do abeo 양. Isso e Mari vem de marigal de mimosa Certeza que ele está feliz em ver jatoialavira Hell... Sim As luci deоду Ce桑 Certeza que ele está feliz em vir horse advisajal Be careful Eu tenho um talento natural para cuidar de bichos. Você tem uma bem gostosa de ti rapaz. Torivak já vai descendo. Já virou o mestre dessas coisas da espada de fazenda. É, talvez eu seja bom nisso. Você pelo menos pudesse ser bom assim com a gente. Quem pediu sua opinião? Mas olha só isso. As meninas se reuniram. Deve ter ficado sabendo o que ele fez. Uau, quantos. O que eles estão fazendo? Gostaram mesmo de você rapaz. É, estão te lambendo tudo. A Game Hope ficou toda babada. Não precisa reclamar. Tome esse vé e veste sem foco. Pera aí. Ué, a gente que mostrou para você. Vai dar uma para dele também, é? Claro. Talvez serve de propaganda. Se você usar nas suas viagens. Boa dor. Era para isso o tempo todo. Então acho melhor a gente ir embora agora. Tudo bem, mas volta viu. Badei a Mari e vão ficar com saudades. Eu vou voltar. Só preparar mais uma. Mudo de Hulk. Por causa de eu precisar da próxima vez. Ficar a cabeça que está com saudades de frio. Não olhe agora. Mas os animais te vêm e vêm para você ver. Estou assim? Sabia sim! Fui. Estou com cuidado. Estão é um sonhamento. Estão pequeno que está longe. Estão suportando. Estão a ficar. Estão a ficar só perto. Estão, mas ficando perto. Estão a ficar certo. Muito obrigado por assistir Fiquem com Deus e até o próximo vídeo